Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. É o seguinte, está tendo a promoção em CatDow na Xbox Live até dia 5 de janeiro. Tem muita coisa, mas tem coisa pra caralho mesmo, tá ligado? E cara, eu vou ajudar vocês aqui separando as melhores que eu achei dessa promoção, pelo menos em custo-benefício, que esteja num preço bacana pra maioria das pessoas comprarem, e também que seja um jogo bom pra vocês jogarem e aproveitar bastante o máximo aí e um pouquinho de grana que você vai ganhar no Natal pra comprar uma boa opção pra você. Então eu separei aqui, pelo menos, o mais interessante aqui. Como tem muita coisa, eu iria fazer um vídeo pequeno, mas acabou dando 30 opções. Mas mesmo assim, vamos passar bem rápido aqui pra você ter uma noção. E caso tenha interesse em algum desses que eu mostrei aqui, pesquisa um vídeo no YouTube aí pra você ver uma gameplay, uma análise, tá ligado? Pra você se ambientar com o jogo e ver se faz o seu estilo, se compensa pra você ou não. Pra mim, todos esses jogos que estão aqui, são jogos bacanas, são jogos que eu jogaria com certeza e com muito prazer. Mas, às vezes, seu estilo de jogo pode não ser o mesmo do meu. Beleza? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui todas as opções que eu separei. Assassin's Creed Chronicles Trilogy. Esse aqui são três jogos do Assassin's Creed. Eu sou fã do Assassin's Creed. 23, 60. Apesar que esse Assassin's Creed aqui, em 2D, meio 3D também, em mundo lá, ele não é dos melhores do Assassin's Creed. Mas pra quem é fã também, talvez possa fazer um estilo bacana pra você também, possa ser uma boa opção. Dá uma pesquisada num vídeo aí, se eu não me engano, acho que dois Assassin's Creed desse aqui já foram dados nos games with gold. Acho que o China e o outro lá. Mas, caso você queira completar a coleção, se você já curtiu os outros Assassin's Creed, saiba que aqui você vai comprar os três, se você já pegou pelo menos um aí, por 23,60. Assassin's Creed Origins, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Cara, esse jogo é sensacional. Todo ambientado no Egito, Assassin's Creed no Egito. Eu lembro até muito tempo atrás, quando a gente estava jogando os outros Assassin's Creed, aí eu lembro que as pessoas falaram, ah, pô, seria bacana se a Ubisoft lançasse um Assassin's Creed no Egito. Já pensou como seria? E, cara, acho que ela ouviu isso, tá ligado? E ela fez um dos melhores jogos já feitos, velho. Cara, esse jogo é sensacional. Vale muito a pena mesmo. Assassin's Creed Horus, velho. Tá no preço bacana aí, porque é um jogo lançamento, tá ligado? Vamos ver o que mais. Assassin's Creed Syndicate, 59,60. Jogão também. Agora vamos passar rápido para o vídeo não ficar longo. Batman Return to Arkham. São dois Batmans que estão aqui remasterizados aí. Que é o Arkham City e o Arkham Aizen. Aizen, não sei como é que fala aí. Aqui ele está R$50 na Live BR. Só que se você comprar na Live americana, ele vai estar R$10. Comprando um GIFT card pelo Mercado Livre de R$10, é R$37,90. Então você vai pagar R$37,90 na Live americana. Próximo que dá a lista aqui é o Batman Arkham Knight. Também ele está R$90 na Live BR e R$10 também na Live americana. Ou seja, R$37,90 vai pagar no Batman Arkham Knight. Shield of Light por R$10,50. Também é uma opção boa, também bacana aí. Cuphead, para quem já estava querendo pegar aí. Entrou na promoção também aí. Pouca diferença, R$12 de diferença aí. Mas já é alguma coisinha, né? R$11,62 de diferença aqui. R$65, Cuphead. Um dos melhores jogos desse ano também aí. Exclusivo do Xbox. Dead Eyes, Definitivo Edit por R$9,75. Precinho bacana também. Dead Eyes, Riptide. Definitivo Edit por R$9,75 também. Doom por R$46,90. Precinho bacana. Fallout 4 por R$46,90 também. Far Cry 4. Minhas franquias favoritas são Far Cry e Assassin's Creed. Então eu sou muito fã de Far Cry, cara. Então, super recomendo, velho. R$59,60. Tá no preçoinho bacana. Mas tem vez que entra aí. Acho que nem entrou. Eu até esqueci de olhar. A versão completa, que dá as DLC do Vale do Yeti. Que são as DLC muito foda. Que dá também R$250 de Game Score. E é muito gostosa de jogar as DLC. Então aqui eu esqueci de olhar. Mas dá uma olhada aí. Ver se tá a Complex Edition também. Aqui, ó. Fá, qual é? Gold Edition. Não, a Gold Edition não tá em promoção. É só a base mesmo. Mas já vale a pena também. Que é um jogão sensacional, velho. Próximo aqui é o bundle. Igual eu falei. Eu sou fã de Far Cry. Aqui é o bundle do Far Cry 4. Mas o Far Cry é primal. Se você não tem nenhum dos dois. Vale a pena também. Está por R$82,00. Ou seja, você vai pagar R$41,00 em cada Far Cry. Vale muito a pena, velho. São dois jogaços, mano. Próximo aqui é a edição digital premium. De Final Fantasy. Por R$123,00. Essa edição aqui. A edição base do Final Fantasy, se não me engano, está R$80,00. Aqui está R$123,00. A edição premium do Final Fantasy. Que tem a DLC. Só a DLC. Eu não tô lembrado quanto que tá a DLC. Mas só a DLC, se você for comprar o jogo separado, R$80,00 mais a DLC, vai dar muito mais do que R$123,00. Então, se você já tem interesse de pegar as DLC tudo lá, pega aqui a edição premium Final Fantasy, que já vem com tudo as DLC, ó. Esse pacote, o episódio do Ignis, não sei o que lá, um monte de DLC aqui. Então, é uma boa opção também. O próximo que é o Forza Horizon 3, edição standard. Pra quem não tem, isso aqui é praticamente obrigatório, velho. É um dos que tá aqui que não pode deixar passar, velho. Os melhores jogos deste ano de agora, né? Cara, sensacional. R$57,48, tá muito barato, velho. Forza Horizon 3 Standard Edit, a edição base. Eu nem recomendo comprar aquelas outras edições lá, que tem edição... Essa aqui, ó. Edição Ultimate, edição Deluxe. Nem recomendo comprar, porque esse aqui só vem carro a mais. Então, não vale a pena. Quer aproveitar um pouco mais do jogo? Compre o passe de expansão do Forza Horizon 3. Que é esse daqui, que também está em promoção por R$39,70. Esse passe aqui, ele dá o Blizzard Mountain e o Hot Wheels. As duas DLC do jogo. Cara, só a Blizzard é R$77. A Hot Wheels também é R$77. Então, aqui você vai tá comprando as duas DLC por R$39. Então, tá no precinho bacana também. E são DLCs bacanas, velho. Então, compra o jogo e depois compra a DLC também, que é o passe de temporada. Passe de temporada? Não. Passe de expansão. Então, Crens Ghost Recon Woodlands Standard Edition, R$79,60. Também uma boa opção, velho. O jogo pra jogar com os amigos em cop. Muito foda, velho. Quantum Break por R$39. Jogão da porra também, cara. Jogo sensacional. E é fácil, velho. É difícil ter um jogo AAA fácil de completar. Esse jogo é muito fácil de completar, de fazer os mil de Gamerscore nele. Cara, e é bom. É um jogo sensacional, velho. Super recomendo também, pra quem ainda não pegou, né. Rocket League, R$23,40. Um joguinho sucesso aí que a maioria das criançadas gosta de jogar. Até adulto mesmo, eu também acho bacana esse joguinho. Então, é uma boa opção pra você se você não pegou ainda. Um joguinho de futebol com carros. Muito foda, mano. Sleep Dog Definitive Edition é um GTA no Japão. Super recomendo. Pra quem tá sem grana, pra você que comprou o console agora, que, ah, eu quero jogar um GTA, mas eu não tenho grana. Mano, compra o Sleep Dog. Você não vai se arrepender, mano. R$29,85. Tá um preço muito bacana pelo nível do jogo. É um dos melhores jogos de mundo aberto que eu já joguei, estilo GTA, velho. Então, vale muito a pena. Sleep Dogs, e principalmente pra você que tá com a graninha curta, tá ligado? Snipe Elite 3 Ultimate Edition, por R$48. Também um dos melhores jogos de tiro aí. Cara, eu curto muito esse Snipe Elite. Principalmente o 2. Cara, é muito foda. Quando você mira numa parte vital do inimigo, você vê a bala vindo em câmera lenta até chegar no inimigo. Depois você vê tipo um raio-x. Quando a bala bate na cabeça, você vê um raio-x da bala quebrando o crânio do inimigo. Ou se for no coração, você vê a bala atravessando o coração. Ou qualquer tipo de órgão. Dá pra até você acertar a bola do saco do cara, velho. Você vê também no jogo, é muito foda, velho. Eu acho muito bacana esse esquema do Snipe Elite, velho. É muito foda. Ter Evil Within, pra quem curte o gênero também, é uma boa opção. 26 e 40, velho. Curte o gênero, terror, né? Ter Witcher 3, considerado por muitos os melhores jogos dessa geração. RPG, foda demais, velho. Tem muita gente que jogou o jogo, comprou o Xbox One X e vai jogar de novo. Porque o jogo tá lindo demais no Xbox One X. Ó, otimizado para o Xbox One X. Ele está R$ 76, é Complete Edition, que vem com as DLC. Então, cara, tá num preço bem bacana. Ele sempre entra em promoção, mais ou menos por esse preço aí. E é um jogão aí, super recomendo. Principalmente pra quem curte RPG. E pra quem não curte também, eu acredito que seja uma boa opção. Porque é um jogo muito foda, velho. Titanfall 2 Ultimate Edition. Por que que eu coloquei? Geralmente eu não coloco jogos que estão no EAX. Mas, eu tô ligado que tem gente que só gosta de jogar um tipo de jogo. Igual, tem gente que só joga BF1 e não tem interesse de assinar EAX. Tem gente que curtiu o Titanfall 2 no EAX, mas não tem interesse de renovar. Não tem interesse, não tá jogando mais nada. Então, mano, vale a pena você comprar. Por exemplo, ah, eu só quero jogar o Titanfall 2. Então, compra ele aqui. Ainda mais aqui que é a edição Ultimate. Porque vem algumas coisas, algumas bobeirinhas a mais. E alguns mimos a mais aqui também. E tá no precinho bacana. R$ 59,60. Se você não tem interesse em assinar EAX, pega por aqui que tá no precinho bacana também. Tomb Raider Definitive Edition. Por R$ 37,25. Tá muito barato. Esse jogo também já foi lançado há muito tempo. Já foi até dado nos games with gold. Mas, mano, não se enganem. Só porque ele já foi dado nos games with gold e pelo preço tá barato. Cara, é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida também, velho. Tomb Raider Definitive Edition. Cara, sou muito fã de Tomb Raider também, velho. Um dos melhores jogos de aventura que você tem pra jogar no Xbox One. E, cara, também, também, um dos melhores jogos que eu já joguei. É a continuação, foi depois do Tomb Raider Definitive Edition. Se você tiver a oportunidade de pegar também, pegue o Rise of the Tomb Raider. Que também é um jogão da porra, velho. Nossa, um dos melhores jogos, assim... Se for classificar em fila, um dos melhores jogos que eu já joguei, ele vai tá lá no topo, velho. Com certeza, um dos melhores jogos que eu já experimentei no Xbox One. O Watch Dogs 2 também está em promoção por R$ 59,70. Aqui eu só coloquei a versão base. Mas as versões... Deixa eu abaixar aqui, ó. A versão Deluxe Edition tá por R$ 74,70, também, tá no preço bacana, já deve vir com todos os DLCs, né? E a Gold Edition por R$ 83,70. Acho que a Gold Edition que deve vir com todos os DLCs. Então, vale a pena também você comprar aqui. Caso você queira, já tem interesse na DLCs, compra alguma dessas versões aqui. Ou, se você tá com a graninha curta, eu creio que a versão base já vai ser o suficiente pra você se divertir bastante aí. Ofenstein, The New... The Two Pack, que seria o The New Order e o The Old Blood, que são dois Ofenstein, são dois jogos, FPS, foda demais, por R$ 46,90. Então, tá no preço bem bacana. Esse jogo que eu falo, R$ 46,90, é o jogo que tá aqui embaixo, é o preço que tá aqui embaixo. É o preço com Live Gold. Se você tem Live Gold, vai ser esse valor aqui. Se você não tem Live Gold, se você só conta for Silver, aí vai ser o valor que está acima. Então, note que todos os jogos que eu falei antes, tem dois valores. O valor com desconto do Xbox Live Gold e o valor com desconto de promoção, mas sem desconto do Xbox Live Gold. O Xbox Live Gold, geralmente, tem 10% a mais do desconto normal, né? Do desconto já da promoção. E aqui, o Final Fantasy XV, também, por R$ 80,00. Como eu falei pra você, R$ 100,00 de desconto. Se você for Live Gold, cai para R$ 80,00. Então, tá no preço bem bacana também. E aqui, o último dessa lista aqui, o GTA V, clássico aí, né? Pra quem... Cara, geralmente, quem é fã, talvez já aproveitou. Mas tem muita gente que comprou, tá ganhando console no Natal e já quer comprar um GTA, tá ligado? Então, saiba que ele está em promoção. R$ 79,60 na Xbox Live aí. Cara, um dos melhores preços que eu já vi até hoje, GTA. É muito difícil. Toda promoção, ele sai por R$ 99,00. Na última promoção da Black Friday, se não me engano, Black Friday, que ele caiu por R$ 79,00 e agora voltando a R$ 79,00 também. GTA V, clássico. Todo mundo curte GTA. Menos eu, eu não gosto muito de GTA. Mas eu sei que é um jogão sim e que vale a pena e que toda criançada está de olho. Então, saiba aí que se você ganhou um console agora, pede uma graninha pro seu pai, lá pra sua avó. Ah, me dá uma graninha de Natal e que eu quero comprar o GTA nessa porra, tá ligado? Então, é isso daí, R$ 79,60. Eu sempre falei pra vocês aqui, 30 opções que eu acredito que seja top e que seja um custo-benefício bacana aí, que está realmente em promoção. Porque tem muita coisa que às vezes é meio enganatória, tá ligado? Que tipo, o bagulho é R$ 200,00, conta em promoção, sai por R$ 150,00. E, sei lá, em mídia física, se consegue achar por R$ 100,00. Então, às vezes, isso não compensa. Isso daqui são os melhores preços realmente que eu vi. Até mesmo em mídia física. Porque se mídia física fosse mais barata do que ele estar aqui, geralmente eu nem ia aconselhar vocês a comprar. Então, aqui realmente são os melhores preços desses jogos que eu separei aqui, que eu achei que vale a pena sim. Principalmente se você compartilha conta com um amigo. Porque aí você pode rachar, tá ligado? Cada um dá a metade lá e você consegue comprar o jogo. E vocês dois vão aproveitar o jogo e jogar ele juntos também. Beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado aí, tá ligado? Deixa um comentário aí. Tem as promoções também do R$ 360,00. Se você quiser que eu faça também, separe só o Supra Suma, tá ligado? Do R$ 360,00, pra vocês aproveitarem também. Eu faço um vídeo depois também, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!